Bom dia senhoras e senhores! E aí rapaziada, tudo suave na Nation? Seguinte, já estamos em Caraguatatuba, tô aqui ó, acompanhando o meu amigo Sandrão aqui Que é nosso batedor, atrás de mim aqui vem o Birão e a minha enteada, comigo tá, na minha garupa tá a minha esposa, a senhora Durão E atrás do Birão vem uma van com a galera dos Ovelhas Negras Então eu vou filmar pra vocês mano, daqui até a gente chegar lá na igreja, lá na comunidade, onde nós vamos fazer a entrega dos brinquedos lá e tudo mais Então parece que vai ter uma homenagem pra gente, alguma coisa assim, a bateria da câmera não tá lá essas coisas Mas eu espero que dê pra gravar bastante coisa lá, vamos ver o que que acontece O Sandrão aqui já vestindo uma camiseta do rolê Ele foi no rolê também, saiu daqui de Caraguatatuba de carro Saiu daqui de Caraguatatuba de carro e acompanhou a gente lá no rolê, cara, foi muito legal Já aproveitou pra retirar os brinquedos lá Aquela van ali ó, aquela van escolar ali, tá cheio de menininho de quase 2 metros de altura Galera dos Ovelhas O presidente dos Ovelhas tá lá, o Valdir, tá uma galera lá E praia, né E praia Será que vai dar pra gente curtir uma praia hoje? Eu nem trouxe roupa nem nada, mano Ó a horneteira carburada ali Olha lá, os manos tá filmando nós também, olha lá Ah, o Valdir, o Valdir presidente dos Ovelhas virou a câmera Eu vou ficar de ponta cabeça Virão, Valdir Virão aqui com a outra R Sandrão Pode crer, demorou Tá dizendo que vai levar a gente lá em cima, lá onde tem uma estátua, lá em cima Rapaz, eu vou ver se eu tenho que descolar um esquema pra eu carregar minha GoPro, mano Pra poder filmar tudo isso pra vocês Pô, da hora o lugar lá, ó Tem um pedrão liso ali, velho Ali eu se pá, os caras devem fazer uns rapel, mano Enfim Já tá me dando uma tremedeira, tá ligado? Que praia Tá me dando uma tremedeira, mano De ansiedade, velho Tá me dando tipo um nervosismo, tá ligado? Saber que a molecadinha tá esperando a gente Sei lá, cara Entendeu o que falar, mano Entendeu o que falar Ah, são coisas aí que dinheiro nenhum no mundo paga, tá ligado? Dinheiro nenhum no mundo paga, mano Cheio de barquinho de pescador lá na frente Calor De matar, né? E olha que o tempo tá Tem umas nuvens carregadas, velho Olha lá Olha o calor tá de matar Olha lá Os barquinhos dos pescadores Tudo barco de pescador lá na frente A gente tem que andar na manha por causa da van, né, mano? Olha o garoto Moto é da hora, mano Chama a maior atenção Olha, velho Olha que bonito, cara Só não é muito bonito aquele cara passando de chapéu ali Mas de resto é muito bonito Idália, ovelhas negras Vai, Sandro Ah, tem um radar aqui, ó É bom que a gente vai conhecendo onde tem os radares e tal Porque Com certeza não vai ser a última vez que nós estaremos passando por aqui Eu já passei por aqui uma vez pra ir pra Ubatuba Quando eu nem conheci o caminho Tava no rolê com a galera do CB300 online Inclusive deixar o meu salve especial aí pra essa galera aí Galera do CB300 online Não deu pra eu colar com eles lá na confraternização Mas carrego vocês comigo aí na minha moto, no meu capacete Vocês são minha família Caramba, velho Caramba, velho Estátua lá em cima no morro, velho Mas vamos parar lá Aí sim, hein Não agora, mas Mais tarde a gente vai parar lá Deixa eu ver Deixa eu ver A van não entrou ainda A van não entrou ainda Ah, entrou agora Vamos dar uma segurada aqui Esperar a van chegar Gostosinho aqui, cara Essa casinha é bacana, meu Minha mulher tá até mostrando aqui a casinha As casinhas legal, gostosinho aqui Uma dessa pra coitada Hã? Vou comprar uma dessa pra coitada Uma dessa o quê? Hã? Vou comprar uma daquela pra coitada O quê? Ah, você não viu A piscina Ah, vamos ver A mulher falando de piscina, mano Nem vi piscina Pois é, ele tá vendo o vídeo Ó, sono, mano Tem que ficar ligado na van Vou achar a viseira aqui Porque o caminhão jogando um monte de areia na cara Rapaz, será que tá muito longe? Porque eu tô com pouca bateria na câmera, mano Vamos ver aqui como é que tá Dois pauzinhos de bateria Quando some o primeiro Aí depois os outros somem rapidinho, mano O pessoal da van podia dar uma aceleradinha, né, mano E aí, ovelhas Acelera essa van aí, tio Você é louco por aqui Afundir a pista desse jeito, mano Ah, tá, entendi Foi posto os negócios ali Entendi, entendi Então os caras fizeram uma mão só Um pedacinho de mão única aqui Vai fazer uma passarela Alguma coisa assim Colocar as vigas tudo ali Ansioso pra caramba Nervoso pra caramba Tô meio sem ter o que falar Porque tô muito ansioso Muito nervoso Acho que minha mulher tá meio nervosa também Porque ela tá dando tipo uns tapinhas no meu peito aqui É esperar a van, né, mano Esqueci Trouxe Trouxe Ah, entendi Tá dizendo que aqui já é Já é o bairro chamado Olaria É aqui que tem a comunidade Conforme a gente vai chegando Eu vou ficando mais nervoso, velho Pode isso Tô até com vontade de ir no banheiro, mano Meu Deus Meu Deus Esperava Esperava Somzinho Oxinho ам O nervosismo tomou conta da minha pessoa. A molecada lá já tipo fez a festa, tá ligado? Já que nós encostamos a molecada já, que da hora, velho. O nervosismo tomou conta agora. Aí é isso aí, olha lá, criançada, olha o sorriso da criançada, olha lá. Nossa, cara, não tem dinheiro que paga esse sorriso, moleque. Não tem dinheiro que paga o sorriso daquela molecada lá. Os moleques todos olhando pra cá, com os olhos todos esbugalados. Olha essa loirinha aqui, bonitinha aqui na frente, moleque. Mas enfim, então é isso aí, rapaziada. Despeço de vocês por aqui. Aquele abraço, esse monte de sorriso olhando pra cá. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.